Fala nação palmeirense e vamos para mais uma importante informação do Verdão, mas antes se inscreva no canal, deixa seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, obrigado a todos, bora para o vídeo. Nesta quarta-feira, o Palmeiras anunciou a chegada do jogador Miguel Merentiel, que foi contratado até junho de 2026. Devido a algumas burocracias, o atacante de 26 anos fará uma pré-temporada antes de estrear pelo Palmeiras. Merentiel só poderá atuar pelo Palmeiras no dia 18 de julho, data em que a janela de transferências ficam aberta. O centroavante terá tempo para se preparar para o futebol brasileiro, tempo para se entrosar ao estilo de jogo do Palmeiras e aos seus novos companheiros de equipe. Ao ser anunciado pelo Palmeiras e de ir à academia de futebol, Merentiel voltará à Argentina para resolver detalhes da sua vinda para São Paulo, retornando ao Brasil assim que estiver tudo resolvido. Aí então, terá mais de um mês aproximadamente para se introduzir ao grupo treinado por Abel Ferreira. No passado, ao retornar ao Palmeiras, o Dudu passou pela mesma situação semelhante ao voltar do Aldo Raio. Sabemos que ele já teve uma carreira construída no passado pelo Palmeiras. O atacante foi sendo colocado aos poucos pelo técnico Abel Ferreira. O mesmo teve o discernimento de garantir que o jogador se adaptasse a detalhes importantes de seu esquema tático. Em sua coletiva em seguida sobre a vitória do Palmeiras contra o Emelec Equador, Abel criticou o imediatismo das análises feitas a jogadores recém-contratados pelo Palmeiras, pedindo paciência aos jogadores que estão se adaptando à equipe ao viverde. Merentiel foi sondado pelo setor de análise do Palmeiras, que observaram o jogador tinha uma boa regularidade pelo seu ex-clube defensa Y Justicia. O uruguaio possui características exigidas por Abel para o seu estilo de jogo combate da equipe. Para negociar Merentiel, o Palmeiras desembolsou 1,5 milhão de dólares, aproximadamente 7,4 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do centroavante. Com a sua chegada, Rony pode voltar a ser aproveitado com mais regularidade pelos lados do campo, onde gosta mais de atuar e fica mais confortável.